Você me apareceu 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 É o prazer de que sempre eu padeço A do fim começo eu reconheço Que o avesso sempre esteve aqui Me estranha, é o engano de minha certeza É o ensanho que é uma beleza A tristeza que me faz sorrir A tristeza que me faz sorrir Você me apareceu